Bom dia pessoal, beleza? A gente na atividade novamente aí, com mais um vídeo de dicas aí para vocês aí, beleza? Para estar ajudando aí a categoria aí. Bom, a dica agora é o seguinte, ó. Recentemente eu pintei esse quadro aqui, tá? Que foi uma encomenda da cliente ali, beleza? Ela queria fazer o retrato do pai dela e da mãe dela que morreu ali, aí ela queria uma arte que imortalizasse a imagem dela na sala lá, mas que não ficasse aquele clima triste, né? Aquele clima, sabe como é que é, né? Quando a gente perde alguém ali e tem a imagem da pessoa que já morreu ali na sala ali, às vezes que aquele clima é pesado, por conta da arte em si é tradicional, né? Ou seja, se ela tivesse pintado um realismo ali, ou um imperialismo, ou se tivesse impresso a foto ali com qualidade mesmo fotográfica ali, ela estaria vendo a imagem ali de uma maneira tradicional ali, que a maioria das vezes o pessoal imortaliza e passa por um quadro, né? Mas aquele aspecto assim de solidão, tristeza, né? Quando é uma pop art que você vê muitas coisas assim, já fica uma coisa memorável, mas mais alegre, né? Não fica aquele ar sombrio, tá ok? Então, quem acompanhou aí, acompanha meus vídeos aí, viu que eu fiz esse tipo de trabalho ali, peguei a foto original, né? Tipo, como tem essa foto aqui, por exemplo, que eu vou ensinar vocês a fazerem aqui, ó. Aí peguei a foto original e transformei ela em pop art, ó. Tá? Então tem todo um processo, essa arte aqui eu criei ela no computador, que é muito mais fácil de se fazer no computador, né? Porque você pode estar trabalhando nas cores ali, fazendo ensaios, pode trocar 10, 20, 15, quantas vezes quiserem aqui, ó. As cores. Ah, não gostei dessa cor, vou mudar, não gostei dessa aqui, ó, vou mudar, vou colocar outra cor. Então, no computador você tem essa possibilidade de estar fazendo ali, mudanças, né? Ensaios ali, com cores, cores, até que você chegue no tom que você queira ali, que você ache que fique legal, que combine, né? Tá ok? Então, no computador é a vantagem de 100%, tá? No computador. Então, quem tem o Corel Draw ali, que possa estar usando ali o Corel Draw, o Photoshop, o Adobe Illustrator ali, pra criar esse tipo de arte aqui, aconselha a usar. Hoje em dia tem no YouTube ali, cara, que eu vou estar postando ali, uns vídeos que o pessoal ensina a estar fazendo esse tipo de trabalho ali nos tutoriais, que ensina também a mexer com o Corel Draw, né? Passo a passo. Então, seria legal você estar estudando o Corel Draw, pra quem trabalha com arte, comunicação visual, pra quem trabalha com pintura personalizada, é bom saber, viu? Eu aconselho saber, porque é um recurso a mais que você vai estar levando aí pro seu trabalho, pro seu cliente ali, e você vai estar se modernizando, né? Podendo competir hoje aí, de frente a frente, com essas indústrias de impressão digital, beleza? Então tá. Sem contar que vai facilitar muito também o desempenho, o desenvolvimento do seu trabalho no dia a dia, beleza? Então tá, galera, eu vou ensinar vocês aqui como vou estar fazendo aqui essa arte aqui, pra quem não tem computador, pra quem não sabe mexer com o Corel Draw, então vou estar ensinando aqui de uma maneira simplória aqui, e fácil, tá? De como fazer essa arte aí, pra quem não tem computador e pra quem não sabe mexer com o Corel, tá? Então eu peguei essa imagem como exemplo aqui, ó, tá? Que foi o rapaz que até pediu pra mim fazer, porque ele queria dar de presente pra namorada, se eu não me engano, aí eu aproveitei aqui pra fazer a videoaula usando a foto dele, assim eu já posso dar a arte pra ele lá, pra ele poder fazer a pintura na tela, e também posso fazer a videoaula, tá? Só essa arte digital digital aqui, ó, só essa arte digital aqui, ó, quando o cliente me encomenda, é, quando o cliente me encomenda esse tipo de arte aqui, eu cobro por personagem, por personagem aqui, eu cobro de 150 a 200 reais, pra pegar essa foto, por exemplo, né? Pegar essa foto aqui e transformar ela em pop art, beleza? Aí eu levo a foto pro computador lá e vem, faz toda a arte ali, faz todo o desenho ali, aqui, então um personagem eu cobro 150 reais a 200, ok? Isso vai depender do grau de dificuldade da foto, né? Que às vezes tem que redesenhar, tem que ficar buscando a fisionomia da pessoa, que a foto não dá, tá ok? Então eu cobro só a arte digital, 250 a 200 reais, beleza? Quando é duas aqui, uns por 150 daria 300 reais, se eu fosse cobrar 400, 300 reais, tá? Só essa arte aqui eu cobraria, por quê? Porque eu levo 4 horas pra fazer cada arte dessa aqui, entendeu? Porque não é um ensaio pronto, eu tenho passo a passo ali que eu mostro como que eu faço, então eu cobro 150 reais cada personagem, tá? Dependendo se eu cobrar 200, tá ok? Então só pra fazer essa arte aqui, ela, eu pegar essa imagem, do jeito que ela tá aqui, ó, por exemplo, né? Eu pego essa imagem, do jeito que ela tá aqui, por exemplo, eu vou transformar ela em pop art. Então tem todo um processo criativo do artista, entendeu? O computador e o aplicativo, ele não vai me dar ponto, tá? Ele pode dar próximo, mas não dá exato, tá? Mas pra ter essa jogada de cores, essa jogada de formato do rosto, a expressão da pessoa, então isso aí é o artista que tem que buscar e tem que tá passando pra arte, então não traz pronto. Muita gente confunde hoje, fala que tem aplicativo que faz pronto, ah, pra quê? Se eu tenho aplicativo que eu faço, mas não é a mesma coisa, entendeu? Não é a mesma coisa. E cada um trabalha da forma que achar melhor, né? Mas eu, como sou artista e gosto de trabalhar manualmente na grande parte das minhas coisas, então eu procuro fazer ali conforme eu sei, conforme eu aprendi, conforme eu acho que vai ficar legal e um diferencial do meu trabalho deu a parte de informática, né? Da parte de informatização, tá beleza? Beleza? Então, pra quem hoje quer viver só da arte digital ali, por exemplo, ali, design gráfico, que aprender isso aqui, fazer no Core, no Adobe ou no Photoshop ali, então já tem aí uma, mais uma opção aí pra se transformar nessas fotos aqui, depois é só mandar imprimir em Canvas. Canvas, eu vou estar explicando pra vocês depois o que é Canvas e como funciona o Canvas, tá ok? Beleza? Então vamos voltar aqui pra imagem. Como eu disse então ali, né? Só a criação aqui, se vocês quiserem, ele tá fazendo só a criação pra poder passar pro cliente ali na arte digital, pra ele tá imprimindo em Canvas, imprimindo em camiseta, imprimindo em caneco, imprimindo em qualquer objeto que ele queira ali, ou sublimação, essas coisas ali, então você dá o arquivo pra ele lá, e ele manda imprimir na superfície que ele queira lá, tá? Então você tem essa opção e tem a opção da pintura. Quando eu faço a pintura, eu não cobro a arte digital. Mas quando o cliente não faz a pintura, eu cobro a arte digital, ok? Somente a arte digital, beleza? Beleza? Eu vou estar falando sobre valores aí pra vocês terem uma ideia melhor aí, tá? Então vamos supor que a pessoa me encomendasse só a arte digital desse trabalho aqui, sairia 150 reais. Então, como eu falei, a pessoa me encomendando só a arte digital, sem a pintura em tela, tá? Pra que eu viesse fazer a transformação aqui, então eu iria fazer todo o processo criativo aqui, no computador lá, e iria mandar em formato JPEG, PNG e em CorelDRAW, ok? Ou no outro formato que ela queira lá, pra ela tá podendo fazer a sua impressão lá, tá? Então tá, pra quem não tem computador, tá? Pra quem não sabe encher com CorelDRAW, que acha que é muito difícil, dificultoso, não é só ter um tempinho ali e aprender, procurar aprender com calma ali, não acaba não sendo não, tá? Mas vamos lá, pra quem não tem e quer tá fazendo essa arte aqui manualmente, essa arte manualmente, então é mencionada de maneira fácil, simples aqui, pra que você possa entender e tá fazendo esse trabalho aí e levando aí pro seu público, beleza? Beleza? Então o que que você vai precisar, né? A foto da pessoa, que é óbvio, viu? Ó, um decalque, né? Que é o carbono, tá? Não importa a cor, pode ser preto, pode ser azul, não tem problema nenhum não. E uma caneta, beleza? Se quiser utilizar alguma régua depois ali, pode utilizar uma régua, se for o caso. Até dependendo do tamanho da arte que você for ampliar, Nos próximos vídeos eu vou estar ensinando como ampliar, tá? Em tela, em parede. Beleza? O que que eu vou fazer? É o seguinte. Então eu tenho a foto, tenho o carbono, vou pôr o carbono aqui, ó. Vou centralizar aqui. Vou pegar uma fitinha aqui. Vou colar aqui essa pra não se mover. Vou pôr aqui essa pra não se mover, ó. Coloquei aqui, centralizei. Vou pegar a imagem, fazer a mesma coisa com a imagem. Mesma coisa com a imagem. Eu estou transformando ela em pop art. Então eu vou sempre colocar nas partes assim, ó. No canto pra esquadrejar e centralizar. Pra que a arte não saia do lugar. Beleza? Aqui eu posso então dobrar aqui. Eu posso erguer, ó. E não vai sair do local. Beleza? Então feito isso, vamos lá. Vamos lá. Vou ensinar agora a vocês a como fazer a arte ali. Pra que vocês possam estar desenvolvendo aí. Um trabalho diferenciado. Pros seus clientes aí. Beleza? Então ok. Mas vamos lá. O que a gente tem que prestar atenção é o seguinte. Quando você for fazer, transformar alguma arte, né? Da foto original aqui. Nesse caso aqui seria um realismo. Pra uma pop art. Ou pra uma arte vetorizada. A mão livre, né? Pra você fazer um desenho. Criar um desenho dessa própria imagem. Então o que você tem que se preocupar? Tem que se preocupar com os pontos base. E se preocupar com a fisionomia. Pra que você não perca a característica do rosto da pessoa. Então vamos lá. Primeiro se faz o que? Vamos pegar o que? O do nariz, boca. Essas partes assim. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Outra coisa também que eu vou só dar mais uma dica pra você aqui. Nessa arte que eu faço. Que eu desenvolvi pra mim aqui. Eu não trabalho com curvas não. Nem sinuosas não. Tudo reta. Tá? Tudo reta. Vamos por favor. Vou fazer um olho. Só assim. Reta. Tá? Reta. Vou fazer outro olho. Reta. Tá? Nada de curva. Só reta. Ó. 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 Não importa quantas retas menores você tem que puxar. Tá? Mas sempre reta. Nunca curve. Tá? Sempre reta. Tá bom? Reta. Toda vez reta. Vou tá mostrando aqui na arte aqui como é que faço. Então vamos lá. Como eu tava dizendo. Não pode perder os pontos que é referência pro rosto. Pra que a pessoa olhe e veja que a pessoa ali dá foto. Tá ok? Então lá. O que a gente faz? Vamos começar com a sobrancelha. Olha lá. Um. Ó. Nosso chão sempre reta. Ó. Beleza? No computador ele é bom que você consegue ver muito mais detalhes. Ó. Então aqui, ó. Você não consegue observar, mas sempre tem aqui na ilha daqui, ó. A parte escura. Aqui é bem escuro mesmo. Né? Procure sempre a referência e sempre a naturalidade da pintura. Tá ok, ó. Tá? Aqui esse aqui é bem preto mesmo. Né? Que é a ilha. Então eu vou começar a deixar preta. Ó. Então observe que aqui já tá saindo a parte de baixo aqui, ó. Ó. Desenho, certo? Então primeiro de tudo, você tem que procurar passar pro papel a fisonomia. O rosto. O mais fiel possível aqui, ó. Mesmo que seja em taxas geométricas. Ó. Tá? Eu tô passando o que eu tô vendo da forma que eu tô entendendo aqui. Então vocês vão ter que fazer a mesma coisa. Da forma que vocês estão entendendo aí, vocês vão passar. Bom, o que não é disso, quer que a parte aqui é preta, fica preta. Eu vou deixar aqui pintar dentro de preto aqui pra não se perderem. Então aqui vai ter tom escuro, ó. Aí essas coisas eu vou escolher depois. Beleza? Olha aí. Tá? Aqui, pra eu não fazer um objeto geométrico aqui único, eu posso colocar outro tom aqui. Outro tom aqui, ó. Ou aqui também, tá? Ó. Tá bom? Aí de repente você procura o formato da sobrancelha lá. Onde tem sombra, tem luz, tem parte mais delineada e menos delineada. Tá bom? Então vamos lá. Então já feito o olho aqui. Se vocês observarem aqui, ó. Ela tem aquela bolsa no olho aqui, ó. E tem essas rugas aqui, essa marca de expressão. Só que são suaves, são mais suaves, né? Tá? Aqui pode ver que tem a sombra do olho aqui, ó. Então aqui também, ó. Aqui tem, ó. Só que você vê que é mais suave, ó. Tá? Aqui também, ó. Procure manter a arte reta, ó. Tá? Ó, eu vou colocar aqui, porque eu vejo que tem dois tipos de sombra. Tem uma sombra mais escura e uma sombra mais clara. Aqui, ó. Mais clara. Então aqui, ó. Eu sei que na área dela tem a entradinha aqui, ó. Vou colocar essa entradinha, beleza? Eu sei que na área dela também tem a travadão aqui, ó. E aqui, ó. Aquela covinha do riso, ó. Tá? E vem aqui também, ó. Ó. Aqui quase não se vê, mas dá pra ter uma noção aqui quando a ideia dela vem aqui, ó. Beleza? Tá ok? Então tô pegando os traços base, que é pra poder tá construindo todo o rosto aqui, ó. Ó. Aqui é a parte escura, tá vendo? Pra dar profundidade, ó. Então vou pegar aqui, preparar a parte escura, que eu acho que é escura, no formato que eu... Eu tô ficando acompanhado do rosto mesmo, né? Tá aqui reto, ó. Aqui reto. Aqui se quiser trabalhar com um tom, trabalhe. Com outro tom, trabalhe também ali. Então aqui eu tenho a gengiva, ó. Tá? Eu tô fazendo aqui, ó. Meio arredondado, mas lá... Se você quiser, eu vou pintar reto, tá? Ó, reto, ó. Tá bom? Sempre reto, ó. Tá bom? Sempre reto, ó. Então os dentes, eu vou trabalhar com um tom claro aqui depois, tá? Então... Ó, aqui eu posso separar aqui, ó. Pra não ficar uma cor única chapada ali, pra jogar uma luz, eu posso trabalhar com tons. Então eu separei aqui, ó. Ó. Tá? Então vamos ver como tá ficando aqui a imagem. Vamos lá como já tá ficando a imagem embaixo, ok? Beleza? Na hora de pintar, vocês vão escolher os tons ali, ó. Tá? Pra deixar mais suave a arte. Tá? Então, ó. Tá vendo? Aqui é a sombra do cabelo, ó. Tô separando aqui, ó. Definindo, delineando, ó. Tá, ó. Sempre reto, ó. Sempre reto, ó. Ó, essa parte aqui mais escura, aqui é mais clara. Então eu vou separar a parte clara aqui, ó. Da escura, ó. Hum. Ó, aqui é a parte mais escura, ó. Ó. Mais clara. Tá, então, ó. Quando está somente nos discos assim, ó, você não tem a noção de que é o rosto exato da pessoa. Mas quando você começa a jogar tom, tons, começa a jogar as cores ali e tal, aí começa a dar volume, dá um aspecto de volume, dá um aspecto de volume, dá um aspecto que você já consegue separar os planos. O que fica atrás e o que fica na frente, beleza? Beleza? Ó, então aqui ela tem aqui, ó, a cova de expressão aqui, a covinha aqui, ó, da expressão no rosto. Beleza? Então eu marquei aqui, ó, as sombras aqui, deixei aqui as luzes, né, aparentes também, ó. Beleza? Ó. Ó. Ó, então vamos aqui, ó, tá vendo essas partes aqui que são mais claras aqui, ó, o cabelo dela tem várias tonalidades. Então eu vou pegar aqui, ó, esses pontos mais claros, ó, e os mais escuros, ó. Tá? Então lembre-se, ó, tem que ir reto, ó. E aí vocês podem estar desenvolvendo ali a técnica de vocês mesmo, tá? Aí o cabelo pode ser aleatório também, não precisa. Olha o brinco. Pode puxar aqui para apertar a luz. Ó. Aí, se você quiser estar usando o régua. E aí? Vamos lá. Beleza? Então tem o esboço aqui já feito, beleza? Tem o esboço feito do rosto, ok? Então já passei para o papel e o esboço aqui. Nesse caso aqui, pode ver que as partes aqui estão bem brancas aqui. Agora é onde eu vou trazer a parte do... Dos quadriculados não, dos pedaços geométricos, né? Então tá, eu posso pegar aleatório. Dependendo da arte, eu puxo pelo que eu vejo do formato do rosto, né? Mas eu posso pegar aleatório, por quê? Porque eu já tenho aqui o olho marcado, a sobrancelha, a nariz, o boca, já tem definido aqui. Então qualquer cor que eu jogar por baixo aqui, depois... Qualquer cor que eu jogar aqui, eu não vou perder mais aqui o... O sembrante da pessoa, por quê? Porque eu já marquei os pontos base, tá ok? Então eu posso fazer aleatório. Aqui eu marquei a parte da sombra aqui, que tem no queixo dela, certo? Então eu vou fazer nos demais aqui, como eu acho que fica legal. Tá? Então aqui, eu vou puxar aqui, um quadrado aqui, ó. Pronto, ó. Aqui, por exemplo, ó. Beleza? Ó, se eu quiser diminuir, se eu quiser deixar maior, posso deixar também. Ó, eu vou fazer aqui, ó. O bom que você trabalha, você não vai ficar único, né? Nunca ninguém vai ter uma pintura igual, a sua. É uma pintura personalizada. Ok? Aí depois eu só vou escolhendo os tons. Ó, por exemplo, eu vou ter como referência. Aqui é muito escuro, aqui é mais claro. Aqui é bem claro. Então eu vou jogando aqui os tons escuros mais pra baixo, os tons mais claros pra cima. Tá? E vou jogando tonalidade. Por exemplo, aqui é um tom mais claro, aqui é um tom mais escuro. Então eu vou jogar outro tipo de tom aqui. Beleza? Ok? Ó, vamos supor que aqui eu jogo um tom preto, vai. Você vai ver que vai dar um realce a mais ali, ó. Aqui também é um pouco que eu jogo um tom preto. Aqui também é um pouco que eu jogo um tom preto. Beleza? Já tem então aqui, ó, todo o esboço geométrico. É só escolher as cores ali, fazer o ensaio das cores ali. E vão que vão. Beleza? Tá ok? Vai ver que, ó. E aí? É só escolher esse monte. Viu como não é difícil? É só pintar. Então, ó. Agora é só pintar, certo? Então, eu vou fazer aqui mais ou menos um ensaio pra vocês terem noção aqui das cores, tá? Vou começar com lápis de cor. Vou pegar lápis de cor aqui, porque é o seguinte. Se eu quiser depois mudar o tom pra um tom mais forte, eu vou ter opção, tá? Com a caneta, né? Uma canetinha. Ou com tinta mesmo, tá? Mas eu vou fazer um ensaio aqui com lápis de cor, ó. Deixar esse tom mais forte, ó. O lápis de cor não vai ficar tão saturado, ó. Aí eu vou ver aqui se eu posso jogar vermelho em mais algum. Algum tom, ó. Que eu posso jogar mais algumas coisas aqui que fique legal. Tá, eu vou jogar aqui esse vermelho aqui, ó. Isso que você tá fazendo é o esboço e a criação pra você passar pra tela, ok? Fica fazendo aqui mais ou menos. Vamos colocar o que é que eu vou lhe dar a criação de vermelho aqui, ó. Vou deixar um tom amarelo aqui, ó. Amarelo aqui também. Bom, como tá pronto, já tá garantido. Você pode tirar aqui, ó. Pra ter a referência aqui melhor. Ó. Onde mais eu posso jogar amarelo? Ah, eu vou jogar amarelo aqui, vai. Aqui eu vou fazer com menos cores aqui. Pê, pê. Vamos lá. 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 Vamos lá.